As imagens do circuito de segurança da maternidade de Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia, mostram o homem exaltado nos corredores. Ele bate na parede e chega a empurrar um enfermeiro. No boletim de ocorrência, o profissional de saúde alega que o homem estava irritado por não ter acompanhado o parto do filho. O homem foi preso em flagrante, pagou fiança e foi liberado. Por meio de nota, o hospital disse que ele não teria manifestado previamente o desejo de acompanhar o nascimento do filho. Desde 2005, uma lei federal garante que toda mulher tenha direito a um acompanhante durante o parto. É uma decisão que a gente deixa para a mulher escolher. Logicamente, ela entra em contato com o esposo. Se o esposo se sente confortável em entrar, normalmente entra o esposo. Mas tem uns que escolhe a mãe, tem uns que escolhe a amiga, tem uns que escolhe a prima. Então, é uma decisão familiar. O presidente da Associação Médica de Goiás explica que a presença do acompanhante só não é indicada em partos de alto risco. Nos casos, o cirurgião entender ou o pediatra solicitar ou o cirurgião que melhor não ter o acompanhante, até para a equipe cirúrgica poder trabalhar melhor, tem que ser conversado. Nada é impositivo, né? Tem que chegar e explicar para o pai, para a mãe, para a companhia, e falar, olha, nesse caso, é melhor o senhor aguardar fora, porque é um procedimento de risco e a gente tem que tomar algumas condutas que não são as corriqueiras durante um parto normal ou uma cesariana. Ingrid teve duas gestações em menos de um ano. No parto do Gabriel, o pai não foi autorizado a entrar. Já durante o nascimento da Alice, ela fez questão da presença. E foram duas experiências completamente diferentes. Foi uma experiência muito ruim. Foi uma sensação bem esquisita, assim, você está ali sozinha, meu marido não podia entrar, ele só entrou na hora que realmente a criança ia nascer, que foi completamente diferente do contexto da Alice, que a Alice e o João entrou comigo, ele me levou na cadeira de roda até a porta do centro cirúrgico. Então, assim, ele estava ali o tempo todo do meu lado. E do Gabriel, não. Do Gabriel foi uma sensação que não dá para falar. Eu tenho muitas lembranças negativas, assim, do parto, pela ausência do meu esposo. Deixou o meu emocional muito abalado. A experiência foi tão ruim que a Ingrid teve que fazer terapia depois do parto do primeiro filho. Inclusive faço até hoje, né? Porque esses traumas, principalmente quando a gente está grávida, no parto, no pós-parto, são coisas que tomam uma proporção muito grande na vida da mulher.